Gente, vamos falando agora sobre vacinação, porque agora nós vamos saber porque algumas pessoas podem tomar a segunda dose da AstraZeneca, viu gente? Mas infelizmente, algumas pessoas não estão comparecendo pra tomar. Nós vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. Enquanto que centenas de treslagoenses aguardam pela chegada de mais vacinas contra a Covid e também pela abertura de mais grupos prioritários a serem imunizados, Outra parte da população simplesmente desapareceu dos postos de saúde. São os moradores vacinados com a primeira dose da vacina AstraZeneca e que não estão retornando às unidades de saúde para receberem a segunda dose e finalmente completarem o esquema vacinal. A informação foi confirmada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, que chegou a adiantar o calendário. Até então, a prioridade para receber a dose de reforço era a de quem havia recebido até 12 de maio. Com a baixa procura desse grupo, as unidades de saúde estão, a partir de agora, vacinando quem recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca a partir de 20 de maio. A estratégia é ampliar a quantidade de pessoas completamente imunizadas com as duas doses em Três Lagoas. Para receber a segunda dose, o morador deve ir até uma unidade de saúde portando um documento oficial com foto e o cartão de vacinação Covid-19, que recebeu no ato da primeira dose. Ainda nesta semana, Três Lagoas irá receber mais 6.888 doses das vacinas Coronavac, Janssen, Pfizer e AstraZeneca.